Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos estar gravando aqui agora mais um baby vlog pra vocês, tá bom? Baiany tá aqui. Oi! Vamos sentar aqui. Gente, estamos num dilema. Estamos procurando um filme pra poder ver, né? De comédia. Um filme de comédia. Pode dar risada, né mano? Um filme de comédia romântica pra gente poder dar uma risada. E a Ana tá procurando aqui no YouTube, porque no Netflix, a gente já viu já praticamente tudo. A gente não acha mais nenhum que a gente já não tenha visto, né? Aí o Baiany tá aqui olhando aqui. Eu tô vendo isso afundar também, não tem? A gente quer dar umas boas risadas aí. Galera, quem conhece uns bons filmes de comédia, desse ano, acho que dos... É, desse ano, de 2020. Uns filmes bons de comédia. Coloca aqui nos comentários aí o nome dos filmes, tá bom? Pra quem tá vendo o vídeo aí. Coloca aqui nos comentários aí algum... Indica pra nós uns filmes legais pra gente poder ver. E a Ana, a gente gosta muito de ver filmes de comédia romântica, né? É bem clichê, né? Foge muito da realidade. A gente sabe disso, que não é verdadeiro. Mas é muito engraçado, né? Então, assim, a gente gosta muito de ver esse gênero. Eu gosto de ação, é... Ação, suspense, terror, drama. Eu gosto de ver muito filmes de drama também. A Ana também gosta. A Ana não gostava de filmes de drama, não. Eu falava drama, e ela... Aí quando o filme tava lá, rodando lá, e aquele suspense todo... E o pau quebrando lá, aí ela fica assim, ó... Nem pisca. Né? Aí agora a gente vai ver um filme de comédia. Simplesmente acontece. Simplesmente acontece? É. Deve ser bom. Simplesmente acontece. Galera, coloca uns comentários aí se é bom esse filme. A gente vai... São tanto que... Eu tô só até tirando o print. A gente vai poder abaixar. Ah, baianinha quer baixar, gente, da internet. Fala pra ela que isso não pode baixar. Não pode baixar, hein, gente. É, pode baixar. A própria é assim mesmo, filho. Tem que ser de comparto, tem que pagar. Não pode usar torrent. Nós baixaremos. Não pode usar torrent, galera. Não fala em torrent aqui no canal, tá bom? Não pode usar isso. Acabou, filho. Quem não faz isso? Aí, gente, vocês têm uma formiguinha em casa? Aqui a gente tem uma formiguinha em casa, quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui. Você é louco cachoeira? É verdade. Formiguinha. Que se chama Diego. Vocês viram aí, né? A formiguinha Ana. Eu, né? Você não, né? Pessoal, ela... Se tem aqui, eu falo pro Diego, vamos comprar um doce. Tu mandar uma mulher. E a mãe, nossa, mas de novo, não sei o quê. Mas quando tem, ó, manda ver. A formiguinha aqui, ó. Mas se tem, eu vou comer bem, né, mãe? Ué? Ué? Você é afogado. Vou ficar vendo você comer o negócio. É claro. Para, se você não quer comprar... Para não, é só comprar mim. Aí o Bahia... O Bahia Ninh, gente, foi lá na Bambolê. Pra quem mora aqui em Goiânia, né? Sabe onde é. Aí eu fui lá na Bambolê lá e trouxe outras caixas de... É... Caixa de pirulita. De pirulita. Dois pacotes de bala. De azadinha. É, caixa de chiclete. Um bocado de salgadinho. É porque é o seguinte, pessoal. A gente, vocês pensam que a gente é direto. Não é direto os doces, as besteiras de salgadinho, pacote de bala, esses negócios. É uma vez ou outra que eu vou lá na Bambolê e compro. Agora, eu diariamente, assim, mais vezes que é fácil de achar é... Alguns pirulitos, ou umas balinhas, ou um pacotinho de pino, essas coisas assim. A gente não compra aquilo que é que é caro. Mas quando tem dinheiro e vai no centro, a gente compra lá na Bambolê. É uma vez ou outra na vida, que a gente compra um bocado de coisa. Então, aí a gente aproveita e isso dura uma semana todinha. É, é tipo assim. É uma semana sim, uma semana não, entendeu? É, é tipo assim. Mentira! Mentira, né? Não é assim. E é aquele papo de... Ah, eu tô com vontade de comer um doce. Ah, eu tô com vontade de comer aquilo. Mas não é direto, é uma vez ou outra. Gente, quem conhece aquele... Ele fala, o Finny. Aquele docinho comprido, sabe? Chama Finny. Aí é que é viciado, Finny. Ah, doido. Aí gosta do Finny. Eu gosto, mas não é direto. É que em trem é caro, hein? Tá doido. Mas não é direto que compra, não. Que é Finny é seis reais. Você compra todo dia o pacote de Finny, você não compra. É, mas quando dá vontade, não compra. Mas é uma vez ou outra. Você tá falando aí pro povo que é direto. Não, mas quando dá vontade... É, você vai crescer. Olha a minha bagunça. Mas quando dá vontade, você compra. Ah, mas não é direto que você tava falando aí. Toda semana. Vem que eles tá moradão, pai. Exagerados, é. Exagera demais. Achou o filme bom pra ver? Olha, você já baixou? Eu já falei um monte de novo aí, de você assistir. Quem já baixou? Ninguém baixa esse filme aqui não, né? Olha. Gente, baianinha fica baixando filme na internet aqui. Falei que é eu. É, eu sei. Não, eu não. Eu não baixo na internet, não. É doido. É que nós usa Netflix. Tá lindo, Netflix. Tá bacana. Vai fazer tanto filme. Nossa, a gente já viu todos os filmes do Netflix, praticamente, assim, de comédia. Tanto que a gente não sabe nem qual que eu assisto. Olha, tem muitos filmes de comédia, assim, que... Assim, tem tantos, mas a gente já viu tudo aí, praticamente. Quase tudo que é ali. Onde eu tô olhando na internet ali, ó. Tem um monte de nomes de filme lá que a gente não assistiu ainda não. E aí, pessoal, galerinha. E aí. Ficou berça, gente. Ficou berça. Vai, hein. Ficou berça. Beijo pra vocês. Beijo de coração pra cada um de vocês que é nosso fã aí. Já tem fã já, Ana? Hã? Já tem fã já no canal? A gente não, uai. Tem? Tem. Você não viu não lá de gente tanto já de fã. Né, pessoal? A gente tem uma dança aí por esse carinho de vocês. Nem quem cê tá de meus coelhos aí, senão... Tê não vai embora, igual a fomega. Tá bom, chega. Vai me gravar. Galera, o baianinha agora tá gravando a... Tá gravando, não? O baianinha agora tá fazendo crochê. Aqui, galera. Crochê que tá saindo de jegue, mas vai. Tá saindo de jegue, mas tá saindo. Aqui, ó. Aqui, ó. Vazinha. Aí, ó. Ó, o baianinha fez, tá vendo? Aí ela começou, não terminou, não. Aqui já tá terminado, senhor. Tá terminado, já? Já, esse daqui é esse que tá pronto, ó. Quai? Aí, ó. Ah, tá. Aí os pequenininhos, esses dois aqui. Tem mais ali, ó. Porque ele tá esbarmado ali, eu tô no quarto. E tem um grandão pra pôr o prato, é esse aqui, ó. Ah, atendido. Porque eu ainda não terminei de fazer mais, não. Eu achei que era o começo do negócio, hein? Começo do meu? Eu não sabia fazer, não, pessoal. Aí eu peguei, eu desmixi o saco pra poder aprender pra fazer tapete. Mas aí, como eu não tô profissional, tô aprendendo mais esses negocinhos aqui simples, que é pra pôr o copo, xícaro, prato, essas coisas assim. Aí depois eu vou fazer tapete. Aí tô aprendendo. Tá indo e ir. Tá indo, né? É, você já tem uns quatro pequenas e um grande. Aí tá indo bem ou tá indo ruim? Viu? Tá falando mais de mim? Você não tá indo tão bem que o rolo tá todo lindo. É porque você não explicou. É que eu tava dodói, tava com os dente arrancados, pô. Foi isso. É eu? Fazer o zoom da minha cara aí? Eu tava dodói, arranquei o dente aí, eu fiquei uns dias aí sem fazer nada. Quem consegue fazer alguma coisa, comer, com os dente dodói. Ah, então você não pode comer, tá podendo comer então não? Antes não, agora eu posso. Ah. Não, não. Mas quando arrancou o dente, foi direto na bambuleia, né? Comprar doce, comando balinho. Ah, mas depois que eu melhorei, não foi logo assim seguindo não. Ah, depois melhorou? É, eu depois de cinco dias já melhorando que eu fui lá. Você quer dizer no dia seguinte? No dia seguinte? Ó, vou falar besteira aqui. Então tá ali pessoal, tá aprendendo. Tá devagarzinho, mas tá indo. Então a gente vai... Ah, já mostrei aí, ó, os chiquinhos aqui assim. É, os chiquinhos. Eu li os começo. Gostei. Olha nosso pilhotinho. Só come, dorme. Max. Essa é a vida boa de cachorro, viu? Você tá igual a Ana, cara. Dorme, come e caga. É, né? Eu não limpo o carro, não faço comida, não. Só dorme e come ali, né? Aham. Seu... E o cachorro tá gripado. Tá. Você tá espirrando? Max, você tá gripado? É? Fala oi pro pessoal. Oi? Ei, ó lá. É só dar atenção pra ele, ó. Como é que ele fica? Fala oi? Você tá querendo carinho? É? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, agora a Ana vai fazer um arroz doce pra nós. Fazer um arroz doce, Ana? É, comer algo diferente, né? Todo dia arroz fazer uma mistura, arroz fazer uma mistura de macarrão. Olha aí, reclamando de barriga cheia. Aí, joa, né? Tem que dar uma diferenciada. Que esse calor eu tô bebendo? Caparada, caparada. Galera. Granolinha. A granola, a granola, a granola. A granola, a granola. Vem cá. Vem cá. A granola, a granola. Granola. Segura a granolinha, ó. Dá a sua? Vem cá, granolinha. Ó. Tá? Ó, granola. Sai. Ai. É aí. Nossa, que bagunça que tá aqui. A bagunça, a bagunça. Só bagunça. Eila aí. Só bagunça. Ei, apagaceira. Só bagunça. Só bagunça da Ana, gente, ó. É a minha, né? Ó, baianinha, menina. Mandando um braço no trem. Tá boa a pizza, né? Hum, muito bom Pega ali E aí, legal E agora eu comei uma pizza Gosta de comer Boa que a fã foi feita pra comer É assim Hum 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 bom pessoal esse foi o vídeo tá bom espero que vocês tenham gostado do de ver um pouquinho aí nosso nosso cotidiano aí um pouquinho de nossa vida um pouquinho tá bom curto aí dá like tá bom gente aí compartilha aí também o like de vocês é muito importante pessoal tá bom que eu também tá sabendo que eles estão gostando do nosso vídeo o YouTube entender que vocês estão gostando tá bom que eu vou desligar só esqueci da televisão aqui e a televisão tá bom pessoal é espero que vocês tenham gostado do vídeo e não esquece de dar o like compartilhar e indicar para os amigos aí aqui no nosso canal tá bom que estamos aí crescendo vai né tá aqui também esse mês pessoal ainda eu vou eu quero comprar um tripé né para câmara neste momento eu tô usando o tripé pequenininho um mini tripé o outro a gente vai comprar o grandão é para comprar um tripé grande colocar a gente poder fazer gravações é com a câmara de câmara de vários vários ângulos entendeu tipo assim ela parada no lugar lá longe tanto para a gente poder também tirar foto eu e a Ana também juntos para ficar melhor e o tripé você vai ser modificada para nós gravar nossos logos gravar nossos GG né e vamos ver se o baianinho vai gravar gravar também né cara não te falava se eu não pegar a câmara e gravar o baianinho grava não não é pessoal pode nos comentários e a queremos que a Ana grave também coloca aí pessoal vamos ver se ela grava o dia a dia dela aí também né quando o tripé chegar aí quando o tripé chegar pessoal vou mostrar para vocês tá bom detalhadamente qual o tripé que a gente comprou é um tripé muito bom eu já tinha eu já eu já vi ele já ele custa noventa reais aí quero ver se compre tudo isso tá louco tudo isso vai nessa quarentena aí para noventa reais é muito já então pessoal é isso tá bom novidades no canal a gente já tá sempre aqui postando vocês falando é a câmara a câmara aí chegou aí vai ter mais vídeo agora com e áudio melhor é depois vai ter mais vídeo agora aí nossa câmara chegou agora vamos comprar o tripé ele vai tá bem tá tá chegando aí também e vamos vou filmar para vocês detalhadamente para vocês verem como que ele é e vai ser esse mês ainda mesmo pessoal o tripé pode aguardar aí que lá para o lá podia vinte e três de vinte e dois eu já vou comprar ele já que eu vou pagar meu cartão de crédito agora esse mês e depois que eu pagar o cartão de crédito vou comprar ele tá bom pessoal então isso foi nosso vídeo nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo pessoal fui tchau tchau